Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha saiu mais uns itens aqui galera, vou tá pegando aqui, já vou resgatar o meu, vamos ver se vai dar certo, deu certo galera, é esse aqui galera, tem esse outro aqui, esse é top hein galera, esse é top demais, vamos resgatar aqui também, certo, resgatei aqui, já tá na conta, tem esse aqui também galera, no bão aí, esse é o blue e azul, já pegamos o Hulk e o coisa, esse já não consegui galera, mas eu vou deixar o link aí pra vocês tá resgatando, esse aqui é bug do Roblox, mas depois não consegue pegar, vamos ver, tem esse outro aqui, não consegui também, tem esse outro rosto louco aqui, vamos ver, não consegui também, galera, então vou deixar os links dos 5 itens aí galera, é só tentar que vai liberar, beleza, é bug aqui, daqui a pouco libera pra tá resgatando, beleza, galera, então vai tentando pegar os itens aí, porque esses itens vão ficar indisponíveis depois, esses itens vão ficar pagos, beleza, galera, são 5 itens aí, beleza, galera, então é isso, quem quiser tá tentando pegar esses itens, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, valeu galera, quem gostou do vídeo aí galerinha, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau!